E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal EA Games Fidelis aqui na área Bom, atendendo a pedida de um inscrito, ele pediu para mim estar fazendo uma viagem de volta redonda até o Rio de Janeiro É, porque o padrinho dele faz essa rota aí, né? E ele pediu também para mim estar fazendo aí com uma Scania V9 ou uma Scania P, né? Eu não encontrei a Scania V9, então vou fazer aí com a Scania P310 Bem fraquinho o motor aí, vamos sofrer bastante aí na viagem, mas vamos que vamos, né? Vamos atender aí o pedido do Alexandre Júnior Ele fez esse pedido aí no último vídeo lá meu da Scania Bicuda lá no, aqui no EA Games, né? Então vamos lá Vamos dar a partida aqui e vamos botar a marcha aí Bom, a gente está carregado de batatas 31 toneladas Vou sofrer assim Saindo aqui de volta redonda, destino Rio de Janeiro Vamos embora A gente está carregado de batatas 31 toneladas E aí 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 . 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 Aquele gostei aí no vídeo, que isso ajuda bastante na divulgação do vídeo. Compartilhe também nas redes sociais, né? E tá pesado mesmo essa carga, hein? Tem que queimar bastante a embreagem aqui pra poder sair. Tchau, tchau. 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 Farol e gado ali Apesar que agora é obrigatório andar com o farol ligado Vamos ligar aqui no posto, porque senão a polícia para a gente e dá uma multa Vamos pegar a serra aí agora, vamos descer a serra Sempre que eu estou ligando a seta aqui Há uns três meses atrás aí galera, eu fiz esse trajeto aqui Eu estava de férias aí do meu serviço E fui passear no Rio de Janeiro, fui passar uns 15 dias na casa de um casal de primo meu Cara, e essa serra aqui é muito da hora Essa serra aqui é ao vivo, eu vou te falar, é um espetáculo Eu só não me lembro o nome da serra agora no momento, mas Se eu lembrar depois na hora da edição aí, eu coloco o nome dela aqui Vixe, o cliente já está esperando a carga Deixa eu colocar A câmera de fora aqui A câmera de fora aqui A câmera de fora aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem não sabe, eu moro aqui em Rondonópolis, Né? Mato Grosso. Então foi aí 35, 36 horas de busão. Mas cara, valeu a pena. Pra quem gosta de estrada assim que nem eu. Fui aproveitando cada momento, cada minuto aí da minha viagem aí no busão. Tchau. 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 Essa avenida aqui, se eu não estiver enganado, é a Dutra, né? Desculpe aí se eu estiver enganado, hein, galera? Mas eu acho que é a Dutra Bom, pelo menos a que desce a serra ali é a Dutra Bom, pelo menos a que desce a serra ali é a Dutra Bom, pelo menos a que desce a serra ali é a Dutra Eita! 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 Bom, estamos chegando aqui! Eu queria ter achado aí... A empresa para poder fazer a entrega lá na Avenida Atlântica, né? Lá no litoral. Êêêêêêêê! Mas aqui está bom! Está valendo! Vamos chegando aqui ao final do nosso vídeo Queria mandar um abraço Especialmente para o Alexandre Júnior O inscrito do canal do EA Games Que pediu para mim fazer Essa rota Então está aí Alexandre Júnior Rota feita Comente aí no vídeo O que você achou E é isso aí mano É nós, estamos juntos Você falou que o seu patrinho faz essa rota De volta redonda Rio de Janeiro Carregado de bobina E eu não achei uma carga de bobinas Para o Rio, para poder fazer Para ficar mais perto do Real que você pediu Mas está valendo né irmão Estamos juntos aí Então está lá Batatas trazidas Desde volta redonda Até o Rio de Janeiro Bom galera Então é isso aí né Espero que tenha gostado aí do vídeo Se gostou aí Deixa aquele like aí Para fortalecer Ajudar nós aí Se não for inscrito aí No canal do EA Games Se inscreva aí Se puder também Dá uma passadinha lá No nosso canal Que é o Jogada Play Dá uma passadinha lá Dá uma olhada lá no conteúdo Se gostar lá do conteúdo Se inscreva lá também Para dar aquela moral Para a gente Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos aí Até o próximo vídeo Valeu e eu Fui Tchau